Tá com medo Marcio? Tá com medo? Olha os caras... Olha os caras ali ó Ai! Tem um aqui comigo Um tudo tá louco Ele tá de Viking Oh meu Deus Não acerto uma bala nesse cara Eu vou morrer Ele tá quebrado Esse cara tá quebrado Gente Eu derrubei dois aqui Over Eu tô indo Eu derrubei Já que derrubou mais um rapaz Você tá maluco? Derrubei os três Derrubou o squad inteiro Eu derrubei Eu derrubei Eu derrubei